Olá, eu me chamo Carolina Espanhol, sou médica dermatologista e no Conhecendo o Seu Produto de hoje vamos falar sobre o Aquafor Spray Corporal Reparador. A Aquafor Hidratante Corporal em Spray auxilia na reparação da pele seca com ação calmante, reparadora e hidratante. Traz o Bisabolol com ação calmante, o Panthenol para melhora e renovação e reparação de pele e a glicerina que garante ação hidratante reforçada. Os oito ingredientes presentes auxiliam na reparação da pele seca, promovendo hidratação profunda e garantindo uma pele macia e com aspecto saudável o dia todo. Seu formato em spray promove uma aplicação facilitada e prática para grandes áreas do corpo. Como conselho de aplicação, você deve agitar bem antes de usar. Após agitar, aplique sempre que necessário nas áreas mais secas do corpo a uma distância de 15 centímetros. Não use em feridas abertas. Se tu já usou, já teve a oportunidade de conhecer o Aquafor em Spray Corporal, deixa um comentário e uma avaliação sobre ele aqui embaixo pra mim. Amém. Amém.